Para falar em atitude passiva-agressiva, eu vou contar uma história. O que acontece é o seguinte, a minha namorada não tem muitos horários para ir na academia. Ela trabalha para caralho, porque ela mora nessa cidade que é uma insanidade completa. Ela precisa pegar dois ônibus e um metrô para ir para o trabalho. Ela pega um ônibus, um metrô e mais um ônibus. E para voltar para casa, um ônibus, um metrô e mais um ônibus. Não existe isso. Então, o que acontece? A qualidade de vida dela é uma bosta, como de todo paulistano que mora nesse inferno do caralho. Então, ela não tem muito... O que tem aí? É sete belo? Eu quero. Então, o que acontece? Ela não tem qualidade de vida. Ela chega em casa tarde para caralho. Eu vi como o cidadão médio de São Paulo sofre ao namorar uma paulistana. Essa cidade é o inferno. Essa cidade não faz bem para ninguém. Essa cidade faz as pessoas ficarem mal, doentes. Isso aqui é um horror e eu quero sair daqui o mais rápido possível. Já falei isso mil vezes, mas eu vou trabalhar e vou fazer um negócio acontecer antes disso. É óbvio que para oportunidades, para crescer. Obviamente, São Paulo é do caralho. Mas eu vejo que São Paulo é muito mais do caralho para quem não é daqui, vem para cá, tenta a vida e aí ou volta ou vira mendigo. Essa é a vida de quem tenta morar em São Paulo. Ou o cara vira mendigo ou o cara... Tipo assim, o cara que vem de fora... Acho que tem tipo... Acho que tem... Eu vou tentar fazer um estudo sobre a demografia de São Paulo. Tem um playboy que nasceu na família rica e mora no Itaim, mora na Vila Olímpia, porque ele é rico e o caralho. Porque a família dele já era rica. Tem o cara que vem de fora, consegue ganhar a vida e mora no Itaim. Mas tem o cara que vem de fora, se fode e vira mendigo. Então, vindo de fora, ou tu vira mendigo ou tu vira muito rico e dá muito certo. Tipo, São Paulo é esse extremo, entendeu? Só que o cara que mora aqui, o cidadão médio, ele está aqui. Porque o cara que vem de fora... Tipo, eu olhei para São Paulo e para mim, cara, é desafio. É ir lá e matar ou morrer, porque eu não quero voltar para a minha cidade. Imagina eu voltar para a minha cidade por causa da minha mãe com a mala. Imagina eu ter esse encontro. Depois de tudo, depois de brigar, depois de se prometer, depois de falar... Eu vou embora, eu nunca mais vou voltar. Aí, sabe, rola aquela briga, ela fala... Vai, seu vagabundo! Eu lembro um dia que eu tinha 25 anos, estava em casa, vendo TV. Ela chegou em casa do trabalho e começou... Eu tenho um filho de barba na cara que é um vagabundo! E começou a me xingar, começou a falar mal de mim, começou a dizer que eu não fazia nada. E eu só falava assim... Ah, é? Tu vai ver, tu vai ver. Eu ficava quietinho na minha, tu vai ver. Só resumo, tu vai ver. Então, tipo assim... Eu tenho essa dor dentro de mim. Pode ser que o cara que mora aqui em São Paulo, ele também tem problema familiar. Ele tem esse tipo de problema da mãe falar que ele é um vagabundo. Mas ele não tem, tipo assim... Eu vou para Curitiba fazer a minha vida. Não, tu já está no centro, entendeu? Tu já está no lugar onde é para tu viver. E fazer dinheiro, e fazer sucesso. Então, não tem para onde ir. Então, eu acho que o paulistano, ele não tem esperança. Ele não tem para onde ir, porque ele já está. Entendeu? Tipo assim, ele já está na competição. Eu, como... Todo mundo que vem de fora, o cara que vem de Porto Alegre, o cara que vem de Santa Catarina, o cara que vem do Nordeste... O cara vem... Ele vem para se classificar para a competição. E aqui ele começa a jogar competição. E o cara que está aqui, ele não entende muito bem que ele já estava na fase de grupos da Libertadores, entendeu? Nós somos a... Nós somos a Pré-Libertadores. Então, o cara que vem da Pré-Libertadores, ele está caralho. Se eu perder essa partida, eu volto para o Paraguai, para a minha cidade, no interior do Paraguai. E acabou a minha vida. Então, a gente vem para cá, tipo... Com muito gás e muita vontade de fazer acontecer. O cara que está aqui, ele já está meio fodido. Ele não vislumbra algo melhor, porque ele já está aqui. Então, se ele já não está dando certo aqui, se ele está na média... Se ele tem um emprego, ele pega vários transportes... Ele não tem aquele salto, aquele negócio. Não, então eu vou pegar um de uma grana e vou me mudar para Salvador e ir lá e vou fazer a minha vida. Não tem isso, ele já está aqui. Entendeu? Eu acho que ficou clara essa ideia. Por que eu estou falando isso? Não tem por que eu estou falando isso. Ah, eu estava fazendo o estudo da demografia do Paulistano. Pera aí. Meu cabelo está meio irritando. Eu estava fazendo o estudo da demografia do Paulistano. Então, tipo assim, tirando o cara que já nasceu milionário aqui, ou o cara que já nasceu com uma família e tinha uma empresa, ou o cara, tipo assim, o cara conseguiu ser milionário em São Paulo. Tirando esse cara, tirando os caras que vêm de fora e conseguiram fazer a vida ou viraram mendigo, que essas são as duas opções, existe o cara daqui. Entendeu? Que ele está fodido. Tá, é isso que eu estou falando. Então, eu não lembro mais o que eu estou falando. Perdi completamente a história. Ah, sim. A história não tem nada a ver com isso. Não sei por que eu estou falando isso. Você vai ver que não tem nada a ver. Quando eu contar a história aqui da passiva agressividade, lembra disso? Lembra que era sobre isso a história? Você está atento ainda? Quando eu te falar a história, você vai pensar, por que você falou todo esse estudo demográfico sobre São Paulo? Você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas vamos embora. Então, eu estou falando. Ela não tem qualidade de vida. Ela está fodida. Ela não consegue acordar cedo. Ela não consegue dormir. Ela está sempre atrasada. Ela sempre chega tarde. Então, ela não consegue ir na academia. Esse é o ponto. Eu acho que eu deixei... Agora, a minha cabeça está muito de stand-up que eu pensei... Caralho, eu não completei a ideia da minha mãe. Eu estou assim agora. Mas eu não completei mesmo. Eu devia ter completado. Ah, mas você... Sim, eu acho que é... Enfim... Ah, sim. Só um pouquinho. Estou comendo uma sete bela. Desculpa. Vai ser horrível isso para o áudio. Desculpa, cara. Eu estou mastigando uma sete bela. Sete bela é bom para caralho. Sete bela é a única bala que parece uma pedra que vai amolecendo ao longo da mordida. E solta líquido para caralho. É uma pedra... Parece um babalú pedra. Eu estou me babando todo. Caralho, desculpa, cara. Deve estar horrível essa experiência para quem está ouvindo. É. Espera aí. Nossa, velho. Parece que eu estou mastigando o casco de um boi. Parece um fígado. Sabe aquelas partes do frango que é meio... que é meio branca? Isso que parece uma sete bela. Parece que eu estou mastigando uma borracha que eu usava na escola para apagar. Quantas referências eu vou achar para a sete bela? O legal é que a referência que você vai falando ela vai mudando conforme você vai mastigando ela. Nossa. Deu. Aí, o que eu estou falando? Você de São Paulo pode ser que você tenha também esse momento de briga com os pais mas você não pode falar eu vou me mudar para São Paulo então eu já estou em São Paulo. Você pode dizer você vai ver eu vou me mudar para São Paulo e eu vou dar certo eu vou dar sucesso. Você não pode falar isso porque ele já está aqui. Então... Enfim. Se eu voltar aqui qual é a ideia? se eu voltar eu vou ter que olhar ela nos olhos e ela vai dizer eu falei que eu estou no perdedor. Então eu estou movido por essa loucura aqui. Acho que a gente vai falar. Enfim. Foda-se. Volta para o namorado. Desculpa. Nossa. Desculpa pessoal. Desculpa quem está ouvindo. Foi muito ruim esse parêntese. Desculpa. Foi o pior parêntese que eu já fiz em toda a história do podcast. Inclusive com direito a uma sete bela no meio do negócio. Então ela não tem horário. Ela não tem como ir para a academia e é um horror. Então eu ofereci... Tem academia no meu prédio. Então eu falei... Já que vai ser muito trabalhoso a gente ir até uma academia de matricular e tal. E não é certo que ela vai poder ir sempre porque às vezes ela tem que ficar mais tempo no trabalho. Então vamos treinar na academia do prédio. Então quando chegar aqui a gente já vai treina, se livra disso aí e pimba, né? Não precisa ir até a academia a pé e tal. Tá. Essa é a história para introduzir. A história da passiva agressividade. Aí a gente estava na academia no primeiro dia de treino que eu estou treinando na academia do meu prédio. Que tem uns... Sabe, né? Tem umas anilhas, tem umas maquininhas meio podres. Mas quebra um galho legal. Aí a gente estava lá treinando. Daqui a pouco chega um imbecil. Chega um imbecil. Ah, eu vou ter que falar. Era um gordo. Ele era gordo. Será que se eu falar baixo assim eu consigo passar pelo radar do cancelamento? Será que se eu falar alguma coisa que eu acho que eu vou ser cancelado eu vou falar lá mais baixo? Então chegou um gordo na academia. E aí... Agora eu imaginei quando a palavra nigger foi proibida. Devia ser assim que os caras continuavam falando, né? E quando os caras queriam... Os brancos racistas queriam falar... Nigger. Eles falavam assim. Será que eu posso ser cancelado nos Estados Unidos porque eu falei essa palavra? Pessoal dos Estados Unidos... Eu tô falando num contexto. Eu tô falando sobre o ponto de vista do racista. Tá, é... Então chegou um puta gordaça. Aí ele foi pra esteira. Gordo adora esteira. Gordo adora uma esteira. O cara sobe de elevador. O cara pede iFood. O cara não consegue... O cara pede mercado do iFood. O cara não consegue nem caminhar até o mercado. Mas ele adora uma esteira. Aí o cara subiu na esteira. e o cara levou uma caixinha de som da JBS e ligou o Spotify a todo volume e o Spotify dele não era nem pago porque terminava uma música e entrava a propaganda da Fiat. Então tava eu e a minha namorada e tinha mais um cara numa esteira. O cara tá de boa fone de ouvido. Aí chegou esse imbecil. Tomara que ele veja esse corte. Você é um imbecil. Você que usa... Você que leva caixa de som pra uma academia que tem mais gente em volta. Você é um imbecil. E não vai ser um exercício físico que vai mudar a merda que tem na sua cabeça. O teu corpo é reflexo do mau caratismo que tu tem dentro de ti. Aí o cara levou a caixinha botou uma playlist merda do Spotify. Não é a que ele botou do lado dele. Era todo o volume. Eu não conseguia conversar com a minha namorada. Eu não conseguia dizer vai mais duas, mais três. Eu tinha que falar mais duas, mais... Porque ele botou muito alto a caixinha. Muito alto a caixinha. E aí a gente tava treinando e a minha namorada começou a me olhar e a pessoa não é possível isso. Não é possível que esse cara trouxe uma caixa de som. Ele viu que tinha mais três pessoas. Eu, minha namorada e mais um cara treinando no silêncio e o cara levou a caixa de som e botou a todo o volume. Cara, era todo o volume. Não era tipo ele botou do lado dele e tava meio chato. Era muito alto. E quando entrava a propaganda do Spotify era mais alto ainda que eles aumentam a propaganda. Então uma hora ele tava ouvindo uma música, umas músicas dance, uns negócios meio... meio jovem pan, sabe? As músicas eletrônicas meio jovem pan, assim. Meio pop. Tava alto pra caralho e a gente não conseguia conversar. Eu não conseguia falar com a minha namorada, eu não conseguia dar instrução pra ela. e a gente começou a ficar estressado e começou a se olhar e pensando cara, não é possível isso. Daqui a pouco entrou a propaganda do Spotify dez vezes mais alto do que a música. E aí a gente se olhou e a gente pensou não é possível isso. Porque a música já não era possível, mas quando entrou a propaganda a todo o volume... Cara, eu tô tentando achar alguma analogia pra te explicar o quão alto esse cara meteu naquela caixa de som. Ele botou tão alto que a gente achava. A minha namorada achou que era do sistema de som da academia. E eu falei, não, ele trouxe uma caixinha estaria do lado dele. E aí chegou uma hora que ele aumentou mais ainda e ele botou uma música ensurdecedora. Eu ia falar ensurdecedoramente alta, acho que tá certo isso. Que a minha namorada ela olhou pra mim e falou, não dá mais. E ela tomou um impulso de ir lá falar com o cara. E aí eu falei, não, não vai. Porque eu sei o que ela tá fazendo ali. Ela tá armando uma briga pra eu sair no soco. Ela tá, porque ela sabe como mulher ela pode comprar uma briga com o cara mas quem quem que tá ali quem que é o saco de pancada sou eu. Se aquele cara sabe lutar muay thai quem vai apanhar sou eu. E eu falei pra ela, não vai. Eu falei pra ela, não vai. Porque ela chegou o corpinho dela chegou a mover pro lado. Tava eu e ela um de frente pro outro e aí começou entrou uma propaganda no Spotify a todo volume. A gente se olhou porque já era a quinta vez que a gente tinha se olhado e assimilado o absurdo que tava acontecendo na nossa vida naquele dia. Já era a quinta olhada que a gente se olhava e pensava isso aqui tá um pouco fora do limite. Eu acho que esse cara merecia levar uma surra. E quando a gente se olhou pela quinta vez o corpinho dela ela fez assim meio que ela entendeu o que eu quis dizer a gente se olhou com os olhos tipo guerra que dá sinal assim tipo assim podemos ir sabe nesse sentido aí a gente se olhou e ela fez assim e ela virou o corpinho pra ir falar com o cara e eu falei não eu falei não ela por que eu falei assim porque sou eu que vou ter que trocar a sua com esse cara se o cara sabe lutar boxe se o cara é gordo o cara sabe lutar boxe é eu que vou ter que se trocar é eu que vou ficar com o olho roxo a noite inteira depois tipo assim e a mulher ela é um ser tão inconsequente que ela faz ela toma uma atitude sabendo que quem vai ter que resolver fisicamente aquela atitude é tu ela sabe disso e pra ela tudo bem aí eu falei não eu vou ter que eu vou ter que brigar com esse cara do soco então pensa bem antes de comprar essa briga ela falou é mas é isso mesmo porque tu tá louca imagina se eu imagina se eu sei que se eu arrumar uma confusão na rua com alguém quem vai ter que trocar o soco com qualquer pessoa é tu imagina se entendeu e aí eu eu saio arrumando confusão com as pessoas na rua sabendo que quem vai ficar com o olho roxo é a minha namorada tipo é uma é uma é uma noção de mundo muito louca que elas tem mas enfim entenda ah o meu homem ele me protege mas tudo bem mas eu não quero arrumar uma confusão num apartamento que eu tô alugando no Airbnb depois o meu o meu minha estrela no Airbnb vai ser um porque o cara vai comentar arrumou briga com outros condôminos não recomendo este hóspede aí acabou nunca mais meu hospital no Airbnb pro resto da minha vida eu pensei em tudo isso durante essa durante essa olhada que ela me deu e quando ela virou o corpinho pra brigar com o cara eu falei não segura não vai aí ela ficou me olhando mas eu queria só ia falar com ele eu falei não porque se esse cara porque eu falei assim se esse cara for o mal educado porque ele é mal educado não vai ser alguém falando pra ele baixa o som que tá incomodando que ele vai baixar esse cara ele é um bosta a gente não vai mudar a infância dele numa conversa né eu não vou alterar o jeito que ele foi criado falando olha só dá pra baixar o volume não aquilo ali a gente já recebeu muito sim na vida dele ele teve pais que mimaram ele então agora ele acha que ele pode chegar num lugar comunitário e levar uma música que ninguém quer ouvir e botar todo o volume e todo mundo tem que aturar aquela merda ele já tem essa noção na cabeça dele então a gente não vai alterar isso a gente não vai a gente não vai fazer os pais dele mudarem quando ele tinha 5 anos e ao invés de dar o algodão doce pra ele falar não para de comer algodão doce já tá gordo pra caralho entendeu a gente não vai mudar essa cena na vida dele a gente não vai alterar isso eu falei pra ela eu falei pra ela essa pessoa já é uma merda não tem como mudar e sabendo que ela é uma merda se tu falar alguma coisa provavelmente ela é mal educada ela vai te xingar de volta ela vai olhar pra mim eu vou ter que comprar a briga por ti porque se eu não comprar a briga por ti tu vai olhar pra mim e pensar caralho esse cara é um merda ele não me defende e daqui 2 semanas tu tá com outro cara tudo isso passou na minha cabeça nesse momento e eu falei não vai aí eu falei esse cara já é um merda a gente não vai mudar a infância dele nessa conversa a gente não vai conseguir fazer aí que entra a passiva agressividade aí que eu falo que é o negócio e aí eu pensei bom se esse cara não tem mudança se não há diálogo com uma pessoa dessas se esse cara tá fazendo isso porque ele foi criado e foi ele acredita que ele pode fazer isso então tá então nós vamos jogar o jogo dele eu vou ser eu também vou ser uma criança eu também vou ser infantil eu também vou deixar os meus traumas saírem nesse exato momento e sabe o que eu comecei a fazer eu comecei a cantar a música que tava tocando 10 vezes mais alto do que o spotify dele é isso que eu fiz no dentro da academia então eu tava tocando a música alto pra caralho como é que é sei lá eu tô tentando uma música aqui deixa eu ver alguma dance dessa jovem pan sei lá puta que pariu devia ter preparado isso antes alguma música dessa da jovem pan dance um negócio meio puta que me pariu não sei cara não conheço nada também caralho tentando lembrar algumas deixa eu eu vou pegar aqui no youtube eu comecei a eu comecei a pegar a melodia que ele tava ouvindo e cantei muito mais alto dentro de uma academia que é bem pequenininha então é deixa eu ver aqui vai ter alguma playlist aqui que é uma coisa parecida com essa que ele tava ouvindo caralho eu abri aqui na balada anos 2000 deixa eu ver isso aqui era tipo os bagulhos assim era tipo isso ele botou isso aqui a todo o volume aí eu comecei a cantar eu comecei a cantar assim no meio da academia foda-se comecei a berrar no meio da academia o ritmo da música desse cara e obviamente ele nem olhou pra trás porque passivo-agressivo com passivo-agressivo se entende ele nem olhou pra trás e aí depois quando eu queria falar alguma coisa pra minha namorada eu berrava porque antes de ter música eu falava assim vamos lá mais duas mais três vamos lá quatro cinco e quando ele botou a música e ele não diminuiu a música eu comecei a berrar nove dez comecei a gritar assim e quando ela falava comigo eu falava eu não ouvi não entendi o que tu falou eu na frente dela tava na minha frente assim ó ela tava aqui e eu tava aqui a gente tava a um palmo de distância e ela falava alguma coisa e eu fala mais alto que eu não tô ouvindo é isso aí que eu fiz cara é isso aí que eu fiz essa foi minha atitude foi assim que eu resolvi o problema e depois chegou um cara tipo o cara o cara não diminuiu a música ele não diminuiu a porra da música em nenhum momento eu comecei a gritar também eu comecei a gritar assim pra minha namorada viu aquele novo lançamento lançaram semana passada fone de ouvido viu aquele eu comecei a gritar assim pra minha namorada e depois eu comecei a ficar irritado e comecei a falar comecei a falar alguma coisa tipo assim ah pessoa merda assim não muda não adianta comecei a gritar assim pra ela também foi assim que eu resolvi e aí depois chegou um cara pra treinar eu juro por Deus o cara entrou na academia ele ligou a esteira ele olhou pros lados entendeu aquela música todo o volume ele ficou na esteira ele ficou 10 segundos na esteira quando ele entendeu que tinha um abobado com uma caixa de som ele simplesmente saiu da academia e foi embora não tinha um abobado com a música do cara gritando não mas eu já tinha parado imagina um cara entra na academia olha essa cena o que que é isso será que hoje é a noite dos especiais pessoas com problemas será que isso está acontecendo aqui será que é a reunião dos depressivos anônimos sei lá esquizofrênicos anônimos eu acho que é muito melhor resolver o problema assim do que falar com o cara porque se eu falar com o cara eu vou depender eu vou depender da infância dele é isso que é tipo literalmente isso eu vou depender do cara ter sido criado bem ou não porque se eu falar tem duas opções ou ele é ou ele é bem educado e ele acha que a música não está atrapalhando e todo mundo está gostando e aí eu falo cara dá pra baixar que está atrapalhando aí ele fala caralho desculpa meu Deus do céu desculpa 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 foi mal achei que achei que estava tranquilo e aí ele ia diminuir tinha essa opção ou tinha a opção dele virar e falar não não vou baixar e aí eu ia entrar no confronto aí eu ia ter que falar cara baixa essa merda que está alto pra caralho e aí ele ia falar eu não vou baixar aí a gente ia ter que sair no soco e aí um de nós ia estar com o olho roxo e eu não quero me botar nessa situação porque eu não sei brigar nossa mas se eu soubesse brigar nossa velho eu preciso fazer uma luta são nessas situações que eu penso puta que pariu quando eu tinha 18 anos eu devia ter entrado no Muay Thai puta merda eu devia ter entrado no Jiu Jitsu caralho eu jogava aquele cara no chão eu dava o mata-leão ele ia fazer ele apagar e botava a caixa de som na boca dele ligada virada pro esôfago dele reverbera bem aí dentro filho da puta do caralho o quão imbecil o cara tem que ser pra porque tipo assim o cara é funk no ônibus irrita mas tu fica um tempo ali e vai embora não, irrita pra caralho também mas enfim tipo o cara tá no celular o cara é meio o cara não sabe mais ele não entende direito a vida agora um cara que mora num prédio que tem uma academia e o cara conscientemente leva uma caixa de som não é que ele levou o celular e ligou a música no celular e deixou o celular na esteira ele levou um aparelho ele levou um amplificador ele amplificou a merda que ele queria ouvir então tipo assim o ato dele abrir a gaveta e pegar a caixa de som e pensar vou na academia é um ato muito arrogante e esse cara ele alguma coisa aconteceu na infância que fez ele fazer isso é isso então eu resolvi com passivo passivo agressividade assim como eu estou fazendo aqui com o símbolo do Master Podcast escancarado pra você ai ai esse aqui era bom que doideira que doideira esse é o DJ Italo Regis bom dia bom dia pra você que está ouvindo Jovem Pan 97.5 FM daqui a pouco tem pânico 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 daqui a pouco a galerinha do Jovem Pan está chegando na área com o Japa bola toda essa galera legal o Emílio o Sourita está chegando na área daqui a pouco meio dia meio dia meio dia essas são as 7 melhores da Jovem Pan daqui a pouco nós voltamos com mais música aí na Jovem Pan fique com os comerciais vamos lá obrigado bom dia pra você são exatamente 11 horas e 15 minutos em São Paulo que é rádio meu amigo que é rádio se você gostou desse corte do podcast Saco Cheio eu peço encarecidamente que você acesse sacocheio.tv que é lá onde o podcast acontece toda sexta-feira o podcast Saco Cheio acontece no sacocheio.tv toda sexta-feira tá então se você quiser apoiar se você gosta disso aqui quer ajudar de alguma forma vire um membro ou um assinante lá do sacocheio.tv sacocheio.tv vai lá